Aô, tamo de volta, canal Explica Melhor, seja bem-vindo, meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver alguns exemplos de circuitos elétricos e lei de on. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, vamos lá, vamos começar, vamos resolver uma questão da Unesp. Primeiramente vamos jogar o enunciado, dá uma lida com cuidado. Bom, como você viu, são dois resistors, R1 e R2, eles estão conectados em série e por eles vai passar a corrente I1 no resistor R1 e I2 no resistor R2. Da mesma forma, o resistor R1 está submetido à tensão V1 e o resistor R2 à tensão V2. Vamos fazer um desenho para entender o que está acontecendo. Perfeito, eles estão ligados em série, ou seja, em sequência, um depois do outro. Bom, primeiramente, se a ligação é em série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Podem ser dois, três, quatro, quantos forem. Ligação em série, a corrente é a mesma. Então, primeira parte da resposta, a corrente I1 tem que ser necessariamente igual à corrente I2. Muito bem, um dado do enunciado diz que o resistor R1 é maior do que o resistor R2. E agora nós precisamos pensar a respeito da tensão V1 e tensão V2 em cada um dos resistors. Bom, podemos usar a primeira lei de Ion. A tensão é igual à resistência vezes corrente. Então, nós podemos aplicar a primeira lei de Ion em cada um dos resistors. Tensão, resistência vezes corrente. No resistor I, tensão V1 é igual à resistência R1 vezes a corrente. No resistor R2, V2 é igual a R2 vezes corrente. Mesmo que eu coloquei a corrente I, eu não diferenciei porque as correntes são iguais. Bom, onde vai ter maior tensão? Dessa forma, onde houver maior resistência. Como o resistor R1 é maior do que o R2, a tensão V1 será necessariamente maior que a tensão V2. Então, chegamos à conclusão que nessa ligação em série com dois resistors diferentes, a corrente I1 tem que ser igual à corrente II, a mesma corrente, e a tensão em I tem que ser maior do que a tensão em II. Isso nos leva à resposta correta, letra B. E aí, conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. E não esquece aquele like. Está explicado? Até a próxima! Tchau, tchau!